Tô, pô! Tô, tomando, tá no grupo. Já te chamo no privado, filho. Acho que é de raio ou torre, filho. Tu dirige? Carro? Não usa retrovisor pra nada, não? Então, é a mesma coisa. A gente vem com o carro, com o carro, com o celular. Ah, só quem não tem prática, não. É os três retrovisores, mano. Os dois laterais e o central. É o mais fácil. Cê vai, mano, que eu soube. Ah, vim, pra cá, vim. Cê vai, vamos lá, vim. Cê vai, vim, vim. Vai, vim, vai lá, vim. Vim, vai lá, vim. Vim, vai lá, vim. Vim, vai lá, vim. Vai, vim. Vai, vim. Vai, vai lá, vim. Não vou fazer mais nada pra ele não. Não, o outro. Vai o outro, vai o outro? Vem só estacionar mesmo. Tem um estacionamento? Então bora. Mano, se vocês fizerem bom, não tem pra mim não. Eu não quero ir embora. Quero aprender, mano. Melhor pra mim, que eu aprendo também. Tem um gatinho, mano. Vivo passado, era uma vez, mano, só. Daí afora. E aproveitar também essa aqui. É só almoçar. Depois que a gente almoçou, mano. Tirei o capitão agora pra mim mesmo, ó. Vou sair pelo entorno e vou só pulando. Bom, mas... Vou ser sincero. Agora pro cara ficar girando assim toda vez, não é bom pra ir. Vai lá, Mano. Bate lá. Vai lá. Vai lá, Mano. Vai lá, Mano. Vai lá, Mano. Vai lá, Mano. Vai lá. Vai lá. Vai lá, Mano. Vai lá. É, Mano. Vamos lá. 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 Vamos lá.